O famoso acorde de aranha, né? Que bonito dele, cara. Galera, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o E. Edwards, que é guitarrista da Elevation Worship e hoje eu resolvi fazer uma parada diferente que é trazer agora um guitarrista tocando no quarto, né? Ultimamente tem sido só guitarrista tocando ao vivo e resolvi trazer um vídeo desse guitarrista da Elevation Worship, quase um conceito bem interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, que dá pra gente colocar no nosso dia a dia quando a gente estiver tocando acordes, né? Pra fazer com que o nosso acorde soe um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, né? Que é o conceito de clusters, quando a gente está tocando um acorde, né? Porque é pra ter justamente esse som grande, né? Muitas vezes pra ter som grande não é somente o equipamento que vai trazer isso, mas a forma como você toca os acordes e tal, como você expressa. E aí as ferramentas que você tem na mão vai fazer com que esse som fique maior ainda do que já tá, né? Que é usando esses conceitos que eu vou passar aqui pra vocês que ele tá fazendo aqui. Eu não sei se isso aqui é exatamente uma música, né? Que ele tá gravando e tal. Se for uma música, me digam aqui no comentário. Eu não conheço, né? Na verdade eu só vi rolando ali no Instagram. Acabei me deparando com esse vídeo. O conceito de cluster, qual que é então? Cluster é quando a gente tem um intervalo de semitom ou intervalo de tom entre duas notas. Na verdade pra ser um cluster a gente precisa de pelo menos três notas, mas uma dessas duas notas precisa ter esse intervalo de semitom entre elas, né? Pra criar esse som um pouquinho mais denso, um pouquinho mais pesado. A gente pode levar esse som como sendo um pouquinho mais denso ou com que ele seja um pouquinho mais sofisticado, digamos assim. Por exemplo, tem um acorde que muita gente que toca violão já fez esse acorde, né? Na guitarra também, obviamente. Mas quando a gente tem... Deixa eu fazer primeiro o cluster que tem dentro desse acorde. Por exemplo, vou pegar a nota Fá sustenido que tá aqui na quarta corda, na quarta casa, ó. E a nota Sol, corda solta. Quando eu toco só essas duas notas aqui, ó. Fica um som meio indigesto entre as duas notas, ó. Mas quando a gente coloca isso aqui dentro de um contexto, ó. Dá uma outra cara pro som que a gente tá tocando. Se eu tocar só as duas, ó. Nossa, que som estranho. Dentro do contexto... Fica bonito, ó. Quer ver? Eu vou mudar só o baixo agora. Ao invés de tocar o Ré, eu vou tocar o Mi. O cluster continua no mesmo lugar. É a nota Fá sustenido. E é a nota... Nota Sol, corda solta. Então esse aqui é o conceito de cluster. Por exemplo, o cluster agora com o intervalo de um tom entre as notas dentro do campo harmônico. Quando a gente faz esse Fá me gerar... Vou fazer o cluster primeiro, ó. Fazer a nota... Nota Ré e a nota Mi. Nota Ré tá aqui na segunda corda, na terceira casa. E a nota Mi, corda solta, ó. As duas... Fica meio estranho. Agora eu vou colocar dentro do contexto pra gerar o cluster, ó. Que é o famoso Dó com nona, né? Então o cluster tá aqui, ó. Entre o Ré e o Mi. Sacou? Se a gente toca só as duas notas, fica estranho. Por exemplo, um outro, ó. Quando a gente toca a nota Si e a nota Dó, ó. Olha esse aqui, ó. Que som estranho. Mas olha o contexto, ó. Então dependendo de como o seu ouvido tá acostumado a ouvir as músicas, se você ouve música com muita dissonância, esse aqui vai soar bonito. Não, eu não digo nem bonito. Isso aqui vai soar mais sofisticado, digamos assim. Ou isso aqui vai soar muito... Ah, não tô gostando. Porque tem uma certa tensão nisso aqui. Mas também tem uma beleza um tanto quanto diferente, né? Beleza diferente é boa, né? Mas é um acorde que ele tá soando diferente, né? Um acorde que tá soando bonito. Por exemplo, o que ele tá fazendo aqui, nesse exemplo do vídeo aqui, ele tá tocando dois acordes. Três acordes, na verdade. Então ele tá tocando o Mi, né? Fazendo assim, ó. Ele tá tocando o Mi lá, e depois ele dá uma passadinha pelo Dó sustenido. Dó sustenido menor, né? Então a música, digamos, que tá no campo harmônico de Mi, né? Então ele tá pegando o primeiro grau de Mi, e aí ele toca aqui, ó. Então qual que é? Toca Mi corda solta, com o dedo 4 aqui, ó. Aí ele tá pegando a nota sol sustenido, que é a terça maior do Mi, e tá pegando aqui a nota Lá. Que olha que engraçado, a nota Lá é a quarta justa do Mi. Que a quarta justa, dentro, muita gente fala que dentro desse campo harmônico maior, é uma nota a ser evitada. Mas olha como essa quarta justa soa bonito aqui, dentro desse contexto, né? Aí depois ele vai manter o mesmo cluster entre as duas notas aqui, entre o sol sustenido e o Lá, pra fazer agora o baixo em Lá, ó. Aliás, eu esqueci de falar na nota Si, corda solta, né? Que o Si vai ser a quinta do Mi, e com relação ao Lá vai ser a nona, né? Vão permanecer no mesmo lugar, que tá mudando simplesmente o baixo aqui, né? Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. A hora que vai pro Dó sustenido, ó, só colocar aqui a nota Dó sustenido, na quinta corda. Tem uma hora que ele acaba tocando a nota Si, somente o baixo, né? Aí volta de novo. Então o cluster tá entre a nota sol sustenido e a nota Lá. Fica muito interessante isso aqui, né? Então, qual que é o nosso grande lance aqui? A gente colocar, saber achar dentro do campo harmônico, dentro desses acordes, onde que tem esses clusters entre as notas? E aí você pode pensar assim, ah, tá, então quer dizer que isso aí é só pra tocar no worship? Não, muito pelo contrário. Vários e vários estilos podem ser usados isso aqui. Pode ser usado em música clássica, pode ser usado no jazz, no pop, música instrumental, vários, vários lugares podem ser usados isso aqui. Esse exemplo que eu vou dar aqui agora não é exatamente um cluster, mas tem esse intervalo entre as duas notas. Dá uma sacada pra ver como é que fica. Então isso aqui faz com que o acorde ou solo soe um pouco mais denso, né? Mas que da mesma forma também, ao mesmo tempo, ele soa mais sofisticado, soe mais bonito, né? Então depende de como você vai aplicar isso dentro do contexto, depende do contexto que você tá tocando esse acorde, entendeu? Depende do grau, como que isso vai soar. Então fica bem interessante isso. Agora me diz uma coisa aqui, rapaziada, comenta aqui pra mim. Quando vocês vão tocar acordes, vocês costumam tocar os acordes com dissonância ou somente tríade, ou somente micro acordes? Quando vai fazer aquela base um pouco mais cheia, coloca essas dissonâncias? Me diz aqui nos comentários pra eu saber. Porque isso aqui também é uma parada interessante pra vocês colocarem e deixar o acorde de vocês um pouco mais rico, né? É interessante que deixe o acorde mais cheio, né? Obviamente que isso aqui é uma... Dá pra gente explorar esse conceito muito mais fundo, né? Mas como eu quis só trazer esse vídeo aqui pra trazer uma dica pra vocês, aí depois vocês vão pesquisar mais sobre o assunto, né? Mais uma parada que eu já tenho falado aqui nos vídeos é estudem sobre intervalos, porque isso aqui é muito importante. Então, sabendo os intervalos, você vai conseguir colocar esses clusters nos acordes de vocês. Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar um like. E é o seguinte, torne-se membro aqui do canal pra apoiar o trabalho que eu tenho feito aqui no YouTube. E as pessoas que estão aparecendo aqui do lado são membros do canal. Eles estão apoiando aqui no canal. Então, se vocês têm gostado desses conteúdos que eu tenho feito aqui, sejam os covers, as dicas, esses reacts aqui trazendo o conteúdo pra vocês, considerem ser um apoiador aqui do canal que é muito importante pro trabalho que a gente tem desempenhado aqui. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Nos vemos aí no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho